Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e como faço todo ano, vou ensinar como você pode fazer o download do programa de preenchimento da declaração do imposto de renda de 2021, agora no ano 2022, e como você pode utilizar o seu certificado digital para baixar a versão pré-preenchida. Um detalhe muito importante, eu vou mostrar o processo, mas ainda não está liberada a declaração pré-preenchida. Esse ano a Receita está completamente desorganizada, pois liberou o programa tarde demais da Receita, liberou no mesmo dia o programa em que começaram as declarações e agora ainda por cima estão segurando as pré-preenchidas no cadastro até o dia 15. Esse ano realmente foi um processo muito desorganizado. Então vamos lá, para baixar o programa você vai entrar no site da Receita, então é receita.fazenda.gov.br Na página inicial, a primeira mensagem aqui, estou utilizando o Google Chrome, foi para aceitar os cookies do site. Então eu vou aceitar, rolando a tela para baixo. Agora o menu do imposto de renda, você vai sempre encontrar em meu imposto de renda. Clicando sobre ele, nós vamos acessar a página para download do programa. À direita, nós temos alguns links. Podemos preencher a declaração online, baixar o programa do imposto de renda e é isso que nós vamos fazer por enquanto. Clicando em baixar o programa, observe que uma página vai ser aberta em uma nova guia. Podemos baixar o app, preencher online de novo, a sugestão para preenchimento online, mas o que me interessa está aqui do lado direito, rolando um pouco a tela, para baixar o programa. Se você não utiliza o Windows, usa outros sistemas operacionais, você pode clicar nesse ícone para o Mac OS, neste link para o Linux ou ainda multiplataforma. É um arquivo zipado que precisa ser instalado. Cuidado para não baixar programas dos anos anteriores. Nós estamos em 2022 e vamos fazer o imposto de renda de 2021. O ano calendário é sempre o ano anterior. Vamos baixar o programa. Um alerta de segurança dizendo que o programa pode danificar o computador, mas como nós estamos no site oficial da Receita, podemos manter o download sem nenhum programa. Evite baixar esta versão em qualquer site. Inclusive, você vai ver no nome do arquivo que foi baixado aqui na parte de baixo da tela, esse V1.1 significa a versão. Constantemente a Receita tem liberado o programa e na sequência publicado algumas versões. Então a versão 1.1 é a que está ativa no momento da gravação deste vídeo. Teve um ano, inclusive, que uma das versões foi necessária baixar novamente para poder fazer o envio, pois a versão original lançada no primeiro dia havia um erro e você tinha que atualizar. Por enquanto, a versão 1.1 está funcionando bem. Clique nesse link. Se você está utilizando o Microsoft Edge, provavelmente vai aparecer um aviso lá na parte superior dizendo que o download foi concluído. Agora nós vamos instalar. Vou clicar em sim. Observe que agora nós vamos avançar para a próxima tela. Instalação padrão. Clique sempre em avançar. Não precisa trocar o caminho padrão. Não precisa fazer absolutamente nada. Você vai ter o programa instalado na sua máquina rapidamente. Podemos criar um atalho na área de trabalho. E ao concluir, temos a instalação completa. Para que possamos fazer o uso do programa, agora você pode clicar sobre o ícone que está na área de trabalho. Ou, se abrir o menu iniciar, você vai perceber... Deixa eu trocar aqui. Clicando sobre o menu iniciar, nós vamos visualizar na lista de programas instalados o IRPF. Clique sobre ele. E você vai perceber que o programa vai ser aberto. O programa estando aberto, é possível importar a declaração do ano anterior. Esta é uma página de boas-vindas. Note que nós temos algumas guias aqui. Nós temos, além das boas-vindas, uma possibilidade de começar uma nova declaração. Verificar aquelas que estão em preenchimento. E controlar aquelas que estão transmitidas. Se você quiser reimprimir uma declaração preenchida ou recibo, você pode clicar sobre ela quando ela estiver na lista. E usar esses ícones laterais. Com o certificado digital instalado, agora vou fazer a conexão e baixar a declaração pré-preenchida. Ou mostrar o processo. Se você não sabe instalar o seu certificado digital, tem vídeo aqui no canal que ensina a fazer isso. Vou clicar em Nova novamente. Iniciar declaração a partir da pré-preenchida. Um clique sobre esta posição. Observe que vai aparecer um menu aqui embaixo. Vou fazer aqui a minha declaração própria. Não é uma declaração por procuração. Pressionando OK. Um aviso da receita vai ser aberto. Pois agora a autenticação vai ser feita através de uma tela do navegador. É necessário a autenticação digital para acessar as funcionalidades abaixo. Então vamos prosseguir clicando em sim. E uma janela do browser vai ser aberta para que possamos fazer a escolha do método de identificação. Digite o seu CPF. Continuar se você tiver uma senha. Ou ainda há outras opções como login com o seu banco. Login com QR Code. Ou com certificado digital. Como eu tenho certificado digital, vou clicar sobre ele. Veja que ele já identificou o meu certificado digital. Foi emitido pela imprensa oficial. Vou clicar sobre ele e dar um OK. O certificado digital você precisa tomar um cuidado. Pois a senha PIN pode ser bloqueada facilmente. Basta errar três vezes. Tenha certeza que você tem a senha PIN em mãos. Digite a senha e pressione OK. Se tudo estiver certo, você vai perceber que uma mensagem vai ser aberta. E agora ele está dizendo que eu já estou conectado. Veja que eu posso fechar essa tela e retornar para o programa de imposto de renda. Eu vou fechar essa tela. E quando voltamos aqui na nossa janela, vimos que o nosso usuário foi autenticado. Vou dar um OK. E a mensagem que eu não esperava receber, mas acontece. Esse ano realmente a desorganização lá está muito grande. Aguarde. A declaração pré-preenchida será liberada a partir do dia 15 de março. Aqueles que gostam de entregar logo no começo já começaram a ser prejudicados. Por isso, já fiz a minha declaração e coloquei todos os dados aí manualmente. Você tem então as outras opções. Como o objetivo desse vídeo não é ensinar a fazer a declaração, mas sim apenas ensinar como instalar o programa, como eu faço todos os anos. E esse ano tem um diferencial que eu também ensinei como você pode buscar a sua declaração pré-preenchida. Para começar uma declaração totalmente em branco, clique no botão Iniciar Declaração em Branco. E se você tiver os dados da sua declaração anterior na sua máquina, você pode iniciar importando a declaração de 2021. Esse é um método ótimo. E você já vai trazer todas as contas e lançamentos feitos o ano anterior, apenas atualizando as informações dos saldos para o ano corrente. Não se esqueça de declarar aí direitinho, pois um erro no processo de declaração pode fazer com que você caia na malha fina. Boa declaração para você! Boa declaração para você!